Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Estamos aí para mais um vídeo de hoje. Eu já ensinei a vocês como recuperar e fazer backup dos jogos da Steam. Agora vai estar ensinando da Ordem, beleza? Antes de iniciar esse vídeo, gostaria de chamar a palavra para vocês que se encontra em Isaías 44, 21, onde diz Lembrar-te dessas coisas, ó Jacob, em Israel, porquanto és meu servo, eu te formarei, meu servo és. Ó Israel, não me esquecerei de ti. Amém, irmãos? Então, vamos dar início aqui ao vídeo. Abra a sua Ordem, beleza? Você vai aqui, na setinha, vai clicar em configurações de aplicativo. Vai abrir isso aqui, você vai clicar aqui em instalações e salvamentos, ok? E aí, você vai vir aqui, ó, programa e instalação nos jogos mais antigos. Você vai clicar aqui em alterar a pasta e você vai clicar, vai criar um caminho assim como eu criei. E você vai clicar em selecionar. Vou estar mostrando aqui, ó, meu disco D. Aqui, ó, Program Data, Origin, Download Cache. Cache, Cache e seleciona. Aqui, vai abrir isso aqui, só dá um sim. E aqui, você vai clicar aqui em alterar a pasta. Você vai aqui, esse aqui eu não fiz ainda pra mostrar pra vocês. Vai aqui. Vai lá aqui, eu criei uma pasta Games aqui. E tá aqui, Origin Games. Clico em selecionar a pasta. Eu vou dar aqui um fechar. Tá, tá aqui, ó. E Origin Games, tá. Você vê aqui. Tá, aqui já tem o FIFA, eu já coloquei FIFA 13, eu até gravei o tutorial, só que o meu PC deu pane, então eu acabei não conseguindo postar. Tá, vou clicar aqui, que eu gosto das betas, então eu deixo selecionado aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui na página dos seus jogos, ó, nessa biblioteca agora aqui. Deixa eu clicar na minha biblioteca. Deixa eu ver. Tem, a maioria dos jogos eu tenho ganhei aqui, tá, da, da própria, Origin. Vou clicar aqui em baixar. Vai tá, vai aparecer aqui preparando, tá. Se dá uma esperada aí. Enquanto isso, enquanto eu preparo aqui, deixa eu vir com vocês aqui, deixei aberto esta pasta aqui, eu vou clicar aqui no BFH, tá. Vou dar um CTRL C. Aqui quando abrir, seleciona o seu idioma, aceita. Eu deseleciono os dois, tá, não é necessário. Clico aqui em avançar. Eu clico e aceito os termos. E agora vai tá aqui. Vai aparecer efetuando download. Deixa eu ver se tá certo isso. Vamos ver. Configurações do aplicativo. Configurações do aplicativo. Configurações do aplicativo. Configurações do aplicativo. Diretório. Ta, 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 ta. Ta, ta. Eu quero ver. Como que tá aqui. Vou clicar aqui. Clica aqui. Pausar download. Eu vou clicar aqui, ó. Propriedades do jogo. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Deixa ele fazer a primeira parte que ele vai tá analisando. Enquanto isso, eu vou pegar aqui o BFH. Eu vou colar aqui dentro, ó. Disco E. Programas. Pera aí que tá aqui. Isso. Eu não sei porque esse meu disco tá aqui no meio entre os meus HD. Mas tudo bem. Eu não vou abrir agora o computador de novo. Só pra fazer isso. Deixa eu clicar aqui. Em games. Origin Games. E eu vou clicar aqui. Control V. Deixando em mover. São 42 GB. Beleza. Tô movendo pra outra telinha aqui. Deixa eu ver meu. Aí são 20, 30. 30. Tá realmente BFH maior, né. Vou clicar aqui. BFH, tá. Ele diz aqui. Eu vou esperar aqui, tá. Deixa eu ver aqui o negócio. O negócio, o negócio, o negócio. Deixa eu ver aqui. Dois. Tem que pegar. Deixa eu ver aqui. Eu já tinha. Só acabei perdendo. Pra colocar pra edição no vídeo aqui. Deixa eu ver um vídeo aqui rapidinho, pessoal. Deixa eu ver aqui. Com vocês aqui. Inteiramente com vocês. Tem mais. Effect que eu ganhei aqui, ó. Recomendo pra vocês. Por conta da casa. E ele aparece aqui, ó. Adquira lá, beleza? Pega lá o jogo. Tem todos os jogos que tem grátis. Eu pego. Pode ver que a minha biblioteca tá bem. Esse aqui é teste, né. Esse aqui eu peguei. Este demo. Este. Nossa. Este, este. A maioria dos jogos aqui eu não jogo. A maioria dos jogos eu não jogo. O que eu jogo mesmo é o FIFA, né. O FIFA. As demonstração. As demonstração. O que eu mais jogo. Esse aqui eu também ganhei. Esse aqui parou de funcionar. Esse aqui não dá pra jogar mais. Que pena que não dá pra jogar mais. Porque era show. Era show de bola. Olha. Olha. Vou botar pra MP4 que é um negocinho aqui. Acho que lá tá perguntando, tá. Tô me chamando a atenção aqui. Pera aí. Começar. Tô aqui tentando tá lá. Tô aqui tentando tá lá novamente. Tem que ir pra ver o que tá passando, tá. Só vou dar um. Oito minutinho. Nossa. Vai ser maior do que eu esperava esse tutorial aí. Só vou dar um corte aí, beleza. E eu já volto. Até daqui a pouquinho, pessoal. Pessoal, voltei aqui então. Já está 99% aí. Pautando 4 segundos. Pra terminar aí. Foi muito rápido o download dele. Com os arquivos já. Ali. Os arquivos já estavam. Dentro da passe. Então acredito que ele foi muito mais rápido. Por causa disso também. Que é na versão antiga da. Da Origin. Ó, meu mouse pode funcionar. O seco é também não. Meu mouse pode funcionar. Acabou a pilha do meu mouse. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu ver se ele volta. Tá vendo aqui. É realmente que acabou a pilha do meu mouse aqui. Abaixando aqui. Fazendo tudo pelo teclado mesmo aqui. Pessoal, vou estar dando mais um corte aí, pessoal. Até daqui a pouquinho, tá? Vou tentar fazer. Vou trocar a pilha aqui do mouse. E já volto. Duas horas depois. Olá pessoal. Pô, tenho aqui. Acabou a bateria do meu mouse. E eu peguei a bateria do... As pilha do... Do teclado. E coloquei no mouse, beleza? Terminou aqui já o processo lá do coisa. Tá? Daí é só vir aqui. E executar o jogo. Isso aqui é a atualização disponível. Vamos tentar aqui. Vamos atualizar. Clica aqui em atualizar. Atualizar o jogo. Pessoal, você atualiza aí. Não vou atualizar agora. Senão vai pedir pra abrir o game. Senão vai bugar a tela aí. Porque eu não toco pra gravar o game, tá? É isso aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Então, não se esqueça de deixar aquele like maroto. Se inscreva no canal. Beleza? Ative o sininho pra receber todas as notificações. Do vídeo do canal. É isso aí, pessoal. Um grande abraço pra vocês. Tudo de bom. Valeu. Fica com Deus e... Fui. E eu sempre esquecendo o bagulho aqui, né? É isso aí, pessoal. Agora... Fui. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri